Tipo Medley De segunda a sexta não falto na escola Só pra ver brudinha com aquele tamanho de chota Só pra ver brudinha com aquele tamanho de chota Só pra ver brudinha com aquele tamanho de chota O dererê, dererê, meu pau por ser lei B Dererê, dererê, meu pau por ser lei B Só pra ver brudinha com aquele tamanho de chota Só pra ver brudinha com aquele tamanho de chota Fui pra escola, comi a professora Meu pai foi mais esperto e comeu a direito O dererê, dererê, meu pau por ser lei B Tererê, dererê, meu pau por ser lei B Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, se desloca Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, tipo Medley Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, se desloca Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, tipo Medley O dererê, dererê, meu pau por ser lei B Tererê, dererê, meu pau por ser lei B Oh putinha safada tarada do cabelo duro, vamo pro beco que eu vou te tacar Vamo pro beco que eu vou te tacar Que eu vou te tacar o meu piru duro Vamo pro beco que eu vou te tacar O bretinha do cabelo duro Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar O meu piru duro O meu piru duro Tipo Medley Parra papapa, ta 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 papapa, tarra papapa, ta ta papapa